Eu já passei por esse bloqueio criativo várias vezes, até que eu descobri, depois de todo esse enrolamento que eu fiquei aí com as minhas histórias, de tanto ter ficado travada com as histórias, que eu tava gerando muito essa expectativa. E quando eu começava a escrever e parava, de repente eu falava, cara, isso não tá ficando bom, acho que as pessoas não vão gostar disso aqui, acho que o livro vai ficar fino demais. E aí começava aquele monte de vozinha na minha cabeça falando, vai ficar ruim seu livro. Pare de escrever, sabe? E dá vontade até de desistir do livro. Às vezes dá vontade de largar tudo e fazer outra coisa e a gente pensa, pô, por que eu tô escrevendo um livro, né? Pô, pra que isso? Não tá ficando bom, acho que eu não sirvo pra isso. E eu consegui, cada livro que eu escrevia, era uma superação, que eu ia superando o livro, cada um melhor que o outro, e eu ia criando metas pra mim mesma, pra eu deixar os meus livros cada vez melhores, pra eu tentar me superar. Isso é o mais importante. Tenta não ficar se comparando com outros escritores, com outros livros e falar, isso aqui não é tão bom igual o outro escritor tal. Eu queria que o meu livro ficasse igual o livro do Harry Potter, mas não tá nem um pouco parecido. Então, a comparação é um medo que trava tanto a gente, que você não pode ficar se comparando com outras pessoas, e com outros livros e com outros escritores, porque o medo da comparação também é uma coisa que trava muito. Então, não fique se comparando com outros escritores, com outros livros, comparando o seu livro com outros livros, porque isso vai te travar com certeza. E é uma coisa que já aconteceu comigo, mas o que eu fiz, ao invés de ficar me comparando, eu comparava os meus livros com os meus próprios livros. Que aí eu ia criando metas pra eu ir me superando com o tempo. Cada livro que eu escrevia, eu falava, o próximo tem que ser melhor que o anterior, e o próximo tem que ser melhor que o anterior. E eu fui fazendo isso, até que eu superei meus bloqueios, minhas limitações, os meus medos. Eu consegui superar tudo isso.